Bora, bora, bora. Mini contrato WNV19. Hoje eu vou te mostrar como que eu fiz 14 mil reais na manhã de hoje, 22 de outubro de 2019. Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho do mindset operacional que eu utilizei pra bater esses 14 mil reais na parte da manhã. Vamos lá, rapaziada. Hoje eu fiz algumas operações aqui na parte da manhã. Como vocês podem perceber, vou dar um caltrontê aqui. Fiz as operações hoje, eu fechei o dia com 14 mil reais. Olha, eu não querendo ser arrogante, mas é um dia que eu saio chateado, tá? Não é um dia que eu saio muito feliz, não é um dia que eu saio muito alegre. Pra mim é pouco, tá? Perto do que eu tenho operado, perto do que eu tenho feito. Pra mim não foi um dia dos melhores, mas eu bati 14 mil, mas poderia ter sido muito melhor referente aos dias que eu tenho tido como média no mercado nacional. Não entendam isso como arrogância, mas entendam como a minha realidade, entendeu? Essa é a realidade minha hoje e 14 mil reais não me deixou muito feliz, mas na pior das hipóteses eu poderia também ter saído um pouquinho negativo e eu vou te mostrar o porquê aí e qual foi o meu mindset operacional. Hoje eu bati 14.742 reais, né? Cheguei aqui numa operação hoje na parte da manhã, eu fiz algumas operações. Na primeira operação do dia, que foi aberta às 9h, 9h da manhã, eu já tinha tomado uma paulada de 32 mil reais, né? E uma coisa que eu costumo dizer que é bem forte, que é mais ou menos assim. Se eu tivesse me abalado com stop, eu não teria cabeça pra ter essa recuperação. Primeiro que eu tomei uma entrada de 32, depois eu fiz um take or stop, saí com a operação quase no 0x0, nessa segunda ordem aqui, ó. Saí quase no 0x0, com mil reais, né? E depois eu tomei uma outra paulada de 10 mil reais. Então eu cheguei a ficar hoje negativo, 42 mil reais negativo. Eu costumo dizer uma frase muito importante que é assim, eu prefiro levar um stop estando certo do que levar um take estando errado. Quando eu levo um stop, eu não me abalo com a questão do stop. Eu não me abalo de ter levado aquele stop. E eu simplesmente vou lá e continuo o meu operacional. Eu não mudo o meu operacional porque eu levei um stop. Essa talvez é uma das grandes diferenças de um pro trader, que é um trader profissional que vive de mercado, da galera aventureira que tá por aí chegando agora, da galera aventureira. Por quê? O pro trader que vive de mercado, ele sabe levar o stop. Ele leva o stop e ele continua fazendo a mesma coisa. O trader iniciante, ele acha que ele tem que mudar o operacional. Ele acha que ele tem que mudar a forma de operar. Quando eu levo um stop, a única coisa que eu paro pra pensar é assim. Eu tive a chance de colocar no 0x0? O subciclo me deu essa oportunidade? Se o subciclo não me deu essa oportunidade e eu levo um stop, eu tô tranquilo. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Nem que eu quebre minha conta. Eu falo isso porque eu sei que eu não vou quebrar a conta. Mas é impossível você ter uma frequência de stops, tipo 3, 4, 5, 6, 7 stops seguidos, seguindo a regra de negociação corretamente. Que foi o que eu fiz. Eu tomei dois stops. Na verdade, eu não tomei dois stops seguidos, né? Eu tomei o primeiro stop aqui de R$32.000, peguei a primeira, uma ordem depois também vendido. Entrei numa terceira venda e aí tomei o segundo stop, que foi R$10.000. Depois eu comecei a vir com a recuperação, tá vendo? Depois eu bati R$4.000, R$10.000, tudo no mesmo dia. R$19.000, outra de R$9.000 e outra de R$13.000. Parece brincadeira surreal, né? Isso aqui foi coisa muito rápida, foi... Ó, R$11.21 eu tinha feito R$9.000. Meio dia e R$33.000 eu tinha feito mais R$13.000. Às 10h42 da manhã eu tinha feito R$19.000. Às 10h36 eu tinha feito mais R$10.000. E às 10h32 eu tinha feito R$4.000. Aí começou a recuperação. Então foi uma recuperação até rápida, né? Foi uma recuperação muito rápida, que eu praticamente levei o stop normal na primeira entrada e continuei costurando. Existe uma regra de negociação que eu faço que é mais ou menos assim. Se eu tô negativo naquele dia, eu vou costurando, costurando, costurando até ficar positivo. E dificilmente eu fecho um dia no Brasil negativo. Eu, sinceramente, não me gabando, mas eu não lembro o último dia que eu fechei negativo no Brasil. Aliás, eu até lembro. Faz alguns meses atrás que eu postei esse stop, que tá lá no meu Instagram, eu levei um stop de R$80.000,00, se eu não me engano. Eu acho que foi de R$80.000,00 o meu stop. E eu postei esse dia. Foi o último stop que eu levei. E depois eu continuei fazendo várias frequências e frequências e frequências de ganhos muito altos. Semana passada eu consegui bater R$200.000,00 no mercado ao todo. Eu até postei um dia muito bom que eu tive no mercado, que eu bati mais de R$80.000,00 naquele dia. Somando com as operações do outro dia, de dois dias, eu já tinha batido mais de R$150.000,00 em dois dias. E aí, pra me fechar a semana muito bem, foi muito tranquilo. As operações de hoje, elas estavam dentro do meu gerenciamento de risco. Ou seja, se eu perdesse e eu cheguei a ficar R$42.000,00 negativo, cara, eu já tinha ganhado R$200.000,00 na semana passada. Ou seja, eu já tava muito tranquilo na parte operacional. Eu tava devolvendo apenas uma parte do meu lucro. Entenderam? E esse mindset é muito importante. Óbvio que neguinho que chega agora no meu canal, começa a olhar esses resultados aqui, ó. R$13.000,00, R$9.000,00, R$19.000,00, tudo no dia de hoje, hein? Parece brincadeira, né? Parece realmente, é surreal, mas eu tô no mercado 20 anos, tá ligado? Tipo, não é 20 dias que eu tô fazendo isso. Mas, pro cara que chega aqui agora e vê esses resultados, ele só consegue olhar pra esse resultado. Ele não consegue olhar pro gerenciamento de risco que teve no resultado. O cara chega no canal e ele olha só pro número. Só que é importante que você entenda o operacional dentro da sua proporção. Ou seja, pra eu chegar nesse resultado, eu tô operando um valor bacana, tô operando um valor alto. Até porque ninguém vai arriscar R$40.000,00 com R$100.000,00 na conta, não é verdade? Com um milhão na conta. Você tem um milhão na conta? Você tem coragem de colocar R$40.000,00 na reta? Com um milhão que você ralou? Um milhão que você custou guardar? Você tem coragem de colocar R$40.000,00, R$50.000,00 na reta todo dia? Eu não tenho. Então, eu tô operando um valor bem mais alto. Então, assim, você tem que analisar a sua proporção. Você tá operando quanto? R$5.000,00? R$10.000,00? R$15.000,00? R$20.000,00? O que for. Não importa. A única coisa que importa é que você tenha um conhecimento que você vai ganhar proporcional ao teu risco. Então, não coloca um valor absurdo de lote pra você ganhar muita grana com pouco dinheiro de volume de saldo. Porque praticamente isso vai te dar um game over. Entende? O segredo da consistência aqui é você ter a tranquilidade de deixar o mercado andar, não zerar nenhum tipo de operação no dedo, deixar o mercado em andamento, né? E que essas oscilações de mercado acabam não influenciando você, principalmente na questão de zerar no dedo, na questão de sair de uma ordem, na questão de realmente zerar a operação de qualquer forma. É importante que você mantenha sempre esse operacional em dia. Então, hoje eu fechei R$14.742,00. Poderia ter fechado melhor. Não foi um dos meus melhores dias. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem apareceu aqui, ó. Não foi. Ela tá... Essa bichinha aqui opera melhor que muita gente, hein? Essa bichinha aqui, ó. Se eu falar pra ela, me agui um latido pra alta. Olha lá, já olhou pra mim, ó. Dois latidos pra queda. Ela vai saber melhor do que muita gente, porque ela vive aqui comigo e ela sabe o que eu faço aqui todo dia. Então, hoje eu fechei o dia com R$14.742,00. Poderia ter sido um dia bom, muito bom. É que eu tô falando dentro da minha proporção, tá, gente? R$14.000,00 no dia. Eu sei que é bom pra muita gente, talvez pra quase 100% das pessoas que me seguem aí, tá? Mas, teoricamente, eu poderia ter fechado o dia muito melhor. Não é um dia que eu saio muito satisfeito. Mas é um dia também que eu poderia ter saído muito negativo, né? E acabei ainda conseguindo virar o jogo através de um comportamental muito bem aplicado. e, moral da história, eu só respeitei a minha técnica. Eu só confiei na minha técnica, respeitei e segui a rotina como deve ser seguida. Beleza? Show de bola aí, hein? R$14.000,00 aí na parte da manhã. Vamos que vamos. Vai ter muito mais novidade aí durante a semana. Valeu, rapaziada. Um abraço.